O Boltz foi para os Estados Unidos, galera. Não sei, velho, onde é que foi o Boltz, mas ficou o 10. Blakestore.com, a melhor loja para você comprar e vender suas skins com os melhores preços do Brasil. Utilize o cupom ALIARTS e ganhe descontos incríveis. Link na descrição. E o 18 é rato nesse scut, viu? Ah, aí ele vai botar a experiência... Linda, caralho! Porra! Hum... E com isso, BRN, velho. Uma ótima participação de BRN. Puta que pariu! Eita, porra! Caralho! Que susto da porra, mano! O maluco foi operado! Operaram o Detroit! Indo pra cima, pulando. Olha lá, aí, isso! Isso, isso que a gente quer ver. Fatifari, aí, ó. Aí, nego no Moonwalk, ó. Ó. O que foi? O que foi isso, Dimas? Que... Que cena exótica, Dimas. É agora, GH. É agora, GH. É a nossa chance, GH. Valendo! Nossa senhora! Que desrespeito! Porra, adorei a jogadinha da esquerda, velho. É a dupla do 2x2, velho. É a dupla do 2x2, velho. Não tem como ganhar dessa dupla. Nem o menino de Vila caga a tex, velho. Hum... Aparentemente, tem. É, faltou acertar os tiros, Gal. Que é a parte importante de um jogo de tiro. Caramba, mano. Ele tá... Que? Meu Deus! Caralho, velho. Preparem os clipes, YouTube. CSR's back. O demônio está de volta. E pode cravar, velho. Para! Para! Deixa eu ver o que você perdeu aqui. Nossa! Nem fudendo, mano. Igualzinho aconteceu na Dragon Lore. Mas valeu a pena. Valeu a pena. A porra. Ai, que maldito. Toma. Toma. O Flick tá... O Flick tá cabuloso. Ai! Tá cabuloso. Três e cinquenta, a banana. Legendary. Calma, 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 tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Calma, calma. Pega a Diva e dá uma pedra. Isso, mano. Que CS gostoso, mano. Não é um CS muito bom, Michel? Não, a gente faz nade, a gente faz jogueiro. Pra que, velho? É perda de tempo, velho. Pra que, velho? É perda de tempo, velho. Meu Deus! Sempre que vai assistir a série amanhã, vai tudo tomar no cu, mano. Simples de cu é rola, velho. Pode falar real, Michel. Foi três singles e um varado de volta. Malo. Como é isso? Tá set. Tá, tá, tá. Tá aí, tá close, eu trajo essa mão. Morte sete. Morte do quadro. Opa, as ruínas. Oh, shit. Tá, tá aqui. Fluxou o CT. Cuidado com a banana, mano. Ou tá surto, tá surto. O que tá surto, tá surto. Ou tá surto, tá surto. Tem um avançado aí, ó. Tá lá na areia, seu Molotov. Tá, tá... Ah, beleza, beleza. Opa. Valeu, valeu a morte na facada. Valeu a morte na facada. Que isso. Sabia que eu ia pegar, cara. Qual é, cara? Me respeitei. Qual que é o segredo do seu spray? É... O Parkinson, mano. Ah, tá ligado. A idade. É o spray da idade. Opa, mano. Tudo bem. Você adquire uma certa tremedeira com a idade. Ah, tá ligado, mano. Isso também, velho. É o spray do dinossauro. Não acaba nunca. Calma, mano. O Brecht tá reclamando. O jogo que tá... Pô, sei lá. Tá meio estranha, velho. Eu não sei o que tá pegando nessa... Ah, tá meio... Ó, a do Cezinha tá normal. A do Cezinha tá normal, a Dragon Lord dele. Agora, a do Realzinho, eu não sei o que que... Ah, é, tava bugada. O CSR falou que trouxe essa galera nova. Então, o Biguzeira, ele... A gente já viu que ele é... Ele é baludo. Vai tomar... Bora, bora. O que que eu vi, ó? Let's go. Quem? Zerch. Não, esse aí... Então, a galera que acompanha o Michel pode começar a pedir... Então, eu vou chamar nas considerações finais aqui. Tá, mas... Pera aí, não... Ô, então eu te mantenho, mantenho. CSR, fala um pouco sobre você aí. Você tem quantos anos? Tenho 21 anos. Nasci em 97. Agora vi uma entrevista de verdade. Hum, e mora onde? Moro em Santos. E qual a sua ocupação atual? Minha ocupação atual é só fazer vídeo mesmo. E academia, futebol, de vez em quando. Tô de boa. Vai da merda. 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 Vai. Vai da merda. Vai da merda. Bosta. Vai da merda. Biguzeira. Com a sua alga. Também mostrando uma certa fragilidade moral, mas um bom jogador. E esqueci o quinto jogador, se é sério. Destroyer. Detroit. Detroit. O Mythos, tá aqui atrás de mim, ele. Que momento, parabéns. Valeu, valeu, Michel. Ele tá onde? Ele tá aqui, no meu PC do lado, pô. Ah. É, fala co... E aí, pra gente pra gente pra acantar a bomba. Ui. Fode. Fode. É, mano, foi muito viralizante, velho. Junks. Caralho, momento. E aí, atenção, 2x2. Junks. E aí, 1x1, DZT versus CSR. Será? CSR. Caralho, a gente tá solando VSM essa... Sim. Essa vinha joga bem, velho. Eita. Ah, config nova aqui de vídeo, ó, pra quem quiser, ó. Pode decolação, cédio. Então, vai, então. Bora quem é, pelo amor de Deus? Eu pedi sem reclamar De repente velho Se você não me quis quando eu tava aqui Agora você vai me querer quando eu tô aqui Entendeu? É sexta-feira, eu já tô cansado Não vejo a hora de poder partir E os tequinho, que saudade disso Com salário na mão eu vou cantando assim Eu vou gastar tudo em droga Na intenção de morrer Já chego na boca, pego vários pinos E saio lotado de coca O resto que soba no beck, aperto uma tora e fumo na hora Droga, 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 droga Caral! Caral!